Antes de começar, eu acho que é importante trazer a relevância desse encontro no sentido do diálogo mesmo. O próprio Don Lawrence Freeman fala no livro Os Olhos do Coração que a natureza do diálogo consiste em a gente trocar pontos de vista para expandir a nossa perspectiva de realidade, nossa consciência de mundo. E aí não significa necessariamente que eu aceite aquela crença do outro, mas que eu simplesmente tenho coragem de olhar o mundo com os olhos do outro. E isso é fundamental dentro de qualquer relação de diálogo. E esse... com a gravidez, a minha voz, eu vou ficando sem ar. Então, talvez eu vou alternar alguns momentos de sentar, porque a Clarinha está tomando espaço aqui. Às vezes a voz vai ficando mais ofegante. E o Fernando está me ensinando as técnicas de respiração. Então, eu acho que esse diálogo entre ciência e religião, ele acontece já de épocas primitivas, quando a gente vê com a filosofia escolástica, quando tem a questão de juntar a fé com o pensamento racional, ou até mesmo, quando nós falamos aí, né, o Descartes, que o doutor Roberto aqui trouxe, ele lá no ápice do racionalismo, ele queria, né, quis provar a existência de Deus por meio de uma fórmula matemática. E, por outro lado, né, na mesma época, lá por volta do século XVI, por volta de 1600, a gente tem Pascal, que depois de sofrer um acidente, né, e quase perder a vida, ele passa por uma experiência mística, e aí ele vem falar que o coração tem razões que a própria razão desconhece, né. E traz o conceito de que o Deus, ele só pode ser conhecido por meio do coração e não pela razão, né. E ele fala que nós, como seres humanos, somos tão complexos na nossa finitude, que querer explicá-los, né, apenas pela razão, não cabia. Imagina, então, explicar o conceito de Deus, né, pela razão. E ele falava muito, né, que não é possível encontrar a si mesmo sem encontrar a Deus, e também não é possível encontrar a Deus sem encontrar a si mesmo, né, então, dessa relação aí dialética. Então, vou mostrar pra vocês um pouquinho do projeto de meditação cristã com crianças. É um projeto, na verdade, a D. Lawrence Prima, isso no Reino Unido e na Austrália, já tem um número significativo de escolas que adotam a meditação no início das aulas, né, então, já incluíram a prática da meditação dentro do currículo escolar. No Brasil, nós começamos, isso foi, acho que em setembro, que o D. Lawrence falou, tá aí na caixa de levais no Brasil, no primeiro instante eu já me apaixonei pela ideia. Nós começamos com alguns, conversar com alguns colégios, hoje tem o colégio Santa Clara, na Vila Magdalena, que a gente aplica algumas turmas, tem grupos de catequese, e tem a Liga Solidária, que tem três representantes ali, que estão tímidas, elas acharam que elas iam passar ilesas, mas... Então, na Liga Solidária, foi muito bacana, porque começou pela direção da escola, que se apaixonou pela ideia, depois, na coordenação, a gente teve a Marina com uma presença fundamental, e com, né, assim, gostei da ideia, vou possibilitar que isso seja implantado aqui dentro, e aí a gente tem professoras, né, que defendem com entusiasmo, como a Batilde, que também veio aqui, e daqui a pouco ela vai aparecer, hein, no filme. Bom, então vamos lá. O tema, né, quando tá lá no programa, é a questão da meditação cristã, como a experiência de fé e como recurso para a promoção do bem-estar e saúde das crianças. Eu digo de antemão, que eu vou falar mais sobre a experiência de fé, primeiro, porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem, então o meu caminho da busca da meditação foi mais por esse lado da experiência de fé, por uma busca de significado, de sentido e de transcendência, mas aí, né, você vê que uma coisa tá intimamente ligada à outra, né, então essa experiência, esse equilíbrio interno, ele acaba afetando na questão de saúde e bem-estar. E outro motivo que eu não vou entrar em detalhes de bem-estar, de saúde, porque tem pessoas muito mais competentes do que eu, que inclusive já passaram aqui e falaram sobre isso. Eu literalmente me sinto, como o Isaac Newton falava de um pequeno de pé em cima de ombros de gigantes. Então, a doutora Elisa trouxe aí todos os estudos, não tem porquê eu acabar tendo nessa tecla. E aí, pra falar sobre a experiência de fé, Gostaria de dividir essa experiência de fé em três tópicos. Uma, que as crianças hoje vivem na modernidade, né, uma é a experiência da criança com o tempo, outra é a experiência da criança com o sagrado, e o outro tópico é a questão de você ter religião versus ser religioso. Então, começando pela experiência do tempo, assim, não sei, aqui quem tem filhos, netos, sabe como é a agenda de uma criança no dia de hoje. É assustadora, né, ela parece em mini-executivos, assim, então, é óbvio que isso muda de classe social um pouco, né, nas classes médias mais altas, tem essa questão da formação pra preparação pra vestibular, bem forte depois pra se tornar um executivo, coisa assim. Então, outro dia, num grupo de catequese, quando eu terminei o encontro de meditação, eu dei uma folhinha pras crianças pra que elas meditassem em casa também, né, porque um dos pontos da meditação que é super importante é a questão da disciplina, da constância, né, não adianta meditar uma vez por mês e achar que vai fazer grandes efeitos que não vai. E aí, duas crianças de sete anos chegaram pra mim e falaram que elas não teriam tempo de meditar. E vale lembrar que pra criança é um minuto por idade, né, então, a criança de cinco anos, ela medita cinco minutos. Sete, fiquem tranquilos que isso para por volta dos quinze, né, mas, por outro lado, seria melhor pra vocês atingirem as dez mil horas lá da... que a Elisa trouxe. Então, tem essa questão hoje da agenda das crianças, que ela chegou num ritmo alucinante, né, tem o fenômeno que se fala de estufas escolares, crianças aí de zero a três anos já colocam em escola, a questão do desenvolvimento cognitivo, mas tem o ritmo certo, né, cada hora é o momento certo pra cada coisa, né, então, essa aceleração da rotina das crianças. Isso vai muito da cultura que a gente tem de tempo a dinheiro, né. Nós vivemos numa época da questão da eficiência, da produtividade, de se fazer mais coisas, o menor intervalo de tempo, o menor custo, e isso acaba impactando em todas as esferas da vida. E tempo não é dinheiro, tempo é vida. Então, trocar essa lógica também é algo que precisa ser feito junto com as crianças. E aqui eu trago, acho que fica, acho que a mitologia sempre ajuda a gente a entender alguns conceitos. Os gregos, eles tinham dois deuses pra representar o tempo, que é Cronos e Cairos, né. E aí, o Cronos era aquele pai impiedoso do tempo mesmo, né, ele era filho de Urano, do céu e Gaia, a terra, e aí, ele com medo de perder o trono, né, com medo de perder o poder dele ali, ele engolia seus filhos, né, com medo dessa sucessão, né. E quantos de nós, é fácil falar agora, porque eu ainda não tenho filho, tá aqui, tá aqui, né, mas não engolimos nossos filhos com essa questão do medo do futuro, né, de o filho ser um projeto, né, então eu vou colocar meu filho em qualquer coisa, por essa ansiedade de um futuro, que muitas vezes, né, a gente percebe no dia a dia que a gente não tem controle, é um controle muito pequeno, né, e se esquece do vivenciar o presente. Então, você tem o Cairos e, por outro lado, o Cronos e, por outro lado, você tem Cairos, né, e dizem, né, que Cronos é o tempo dos homens e Cairos é o tempo de Deus. E Cairos, ele é o tempo oportuno, né, ele é o tempo pleno, é um estar presente, né, e aí a meditação, ela surge como um grande aliado nesse contexto, porque é um momento, tem um salmo que a gente usa na meditação cristã como base, que é Aquetai-vos e Percebei que eu sou Deus. Né, então essa é uma da... Vamos dizer, é quase um mantra também, né, que é isso, de você estar no momento presente. E também tem um médico ligado à antroposofia, chamado Bernard Nivegut, que ele estudou as fases do desenvolvimento humano. Ele dividiu isso em setênius, né, a cada sete anos. E o que ele traz? Que do zero a sete anos, é fundamental a questão do ritmo para a criança. E o que é ritmo? Ela tem a hora para estudar, hora para dormir, hora para brincar, hora para não fazer nada, e hora para a pausa. E aí, do zero a sete anos, é importante a criança experienciar uma vivência de que o mundo é bom. Isso fortalece ela para o seu estágio adulto. E aí, o que se pergunta é, o que serão das crianças, num ritmo tão acelerado, que experiência de mundo elas têm? Porque, assim como na música, a gente só consegue perceber a harmonia da música, a melodia completa, quando tem a pausa que separa uma nota da outra, a vida também, se você não põe essa pausa, ela vira um barulho só. Então, é esse piloto automático. E aí, já surgem alguns movimentos, como o Slow Parenting, que é um movimento que busca isso, dos pais deixarem as crianças com menos compromissos e mais tempo livre. Esse movimento se nosceu fora, mas recentemente no Brasil, teve uma iniciativa com eles. E aí, nesse contexto de experiência com o tempo, a meditação surge como uma importante aliada para inserir a pausa no dia da criança. E por meio dessa pausa, ela desenvolveu esse ritmo adequado. Bom, o outro ponto é a experiência com o sagrado. E aí, quando falamos de crianças que vivem em grandes metrópoles como São Paulo, eu acho que isso é mais gritante ainda. Porque, muitas vezes, essas crianças, elas passam boa parte do tempo dentro de blocos de concreto mesmo. É o apartamento, é a casa, é a escola, no final de semana vai para o shopping. Então, perdeu-se o contato com a natureza. Perdeu-se o contato. Tem escolas que estão tirando atividades artísticas e focando em atividades de currículo escolar, vamos dizer assim, de vestibular. Numa época em que a criança, ela tinha que ter esse espaço para a criatividade, para a fantasia e tudo mais. Então, eu fico pensando, eu lembro que, eu acho que assim, antigamente, eu tive muito a questão da espiritualidade que veio da minha avó. Então, e eu também ficava muito no sítio, muito em chácara. E assim, eu acho que quem já presenciou um pôr do sol numa montanha, não tem como não perceber ali algo transcendente, né? O contato com Deus ali. E eu fico pensando hoje, com essas crianças com o iPad o tempo todo, como perceber Deus numa tela de pixels. Assim, é algo que foi se perdendo. A avó não tem mais, né? Quase a presença, é babá. Então, onde existe esse espaço para a experiência com o sagrado? E aí, também, nesse conceito do desenvolvimento dos setênios, o Bernard Levergude, ele traz que, segundo o setênio, é muito importante essa questão do contato com a natureza para a experiência de que o mundo é belo, né? Que isso vai trazer o senso estético e também vai, depois, fortalecer a criança aí numa fase adulta. E aqui, também, a gente já tem alguns movimentos, como o Wild Network, que é um movimento que nasceu na Inglaterra, que eles, assustados com o número de horas que uma criança passava em frente a um iPad ou a tecnologia, eles colocaram o que eles chamam de pausa selvagem, que é levar a criança em contato com a natureza. E aí, a meditação, ela surge como um aliado importante, por quê? Para criar esse ritual sagrado no dia da criança. Então, desde ela ter um espaço para ela meditar, um cantinho que, daí, se a pessoa não é ligada a nenhuma religião, coisa assim, ela põe uma flor, uma pedra. Na experiência da Liga Solitária, as próprias crianças, depois que começaram a meditar, pediram se podia trazer uma pedrinha para colocar no centro do círculo. Então, é criar um ritual com o sagrado. E a questão de ter religião ou ser religioso. Erich Krohn, que é um filósofo e psicanalista alemão, ele fala muito da cultura do ter versus ser. E ele fala que nós vivemos hoje numa cultura predominantemente do ter. E isso faz a grande diferença entre você ter filhos e ser mãe. Você ter aluno ou ser professor. Então, você vê alguns pais com essa idade de ah, meu filho, põe na catequese, ele tem que ter catequese, porque é uma norma social, quase. Mas, que espaço você está dando para que ele experiencie Deus, não algo que é dado ali para ele. E aqui eu trago o Jung, uma vez perguntaram para o Jung se ele acreditava em Deus. E ele falou que não, que ele não acreditava em Deus, que ele conhecia Deus. Então, eu acho que a meditação, ela faz toda a diferença nesse sentido. Em que a nossa relação, ela transcende uma crença em Deus para o conhecimento de Deus. Que é um espaço de liberdade, onde isso acontece. Daí, o Viktor Frankl, que é um psiquiatra, que ele viveu nos campos de concentração e desenvolveu a teoria da logoterapia, que é a terapia baseada nessa busca do ser humano por sentido, que ele fala que é uma busca inerente ao ser humano, e ele falava muito do inconsciente espiritual. Ele tinha uma frase que ele falava que sentido não é algo a ser dado, é algo a ser encontrado. E eu faço uma analogia que eu acredito que a espiritualidade, a religião, o contato com o sagrado, também não é algo a ser dado, é algo a ser encontrado. E nesse sentido, a meditação, ela surge como essa oportunidade para a criança, para que naqueles minutos de silêncio, ela construa ela mesma a sua relação com Deus, a sua relação com o transcendente, a sua relação com o sagrado, ou com o nome que cada um utiliza. E Deus é algo que a gente não pode ter. E daí o que a gente traz é experimentá-lo por meio do silêncio. E dentro dos pilares da educação da Unesco, tem um dos pilares que é o aprender a ser. É um dos pilares que hoje é onde você tem mais dificuldade. O aprender a fazer, por exemplo, é algo que está recorrente, a gente vê isso direto. Mas o aprender a ser tem muito poucas iniciativas nesse sentido, junto às crianças. Então, a meditação, nessa questão de ter religião ou ser religioso, ela traz para a criança essa oportunidade dela por si só construir a sua relação com o sagrado, com Deus. Bom, entrando no outro tópico, que é a meditação como recurso de promoção de bem-estar e saúde das crianças, como eu disse, eu não vou entrar nisso em detalhes, mas eu só trago dois conceitos. Um é da somatização. Aqui, né, acabou que já foi falado sobre isso. A definição da Organização Mundial de Saúde sobre saúde, como o completo bem-estar biopsicossocial. psicossocial aí. E aí, quando nós pensamos assim, nós enxergamos o ser humano de uma forma mais holística, de uma forma mais integral. E aí fica nítida essa relação de como um espírito, uma mente saudável, tranquila, ela pode sim contribuir aí por uma ausência de doenças. Porque a somatização, ela acontece quando o corpo, ele traz fisicamente algum desequilíbrio interno aí psicológico. Então, a meditação, ela já ajuda nesse sentido. E fora as evidências científicas aí, que aqui é só ilustrativo, mas aumentar o bem-estar, a questão do foco, sistema imunológico, reduzir o uso de substâncias químicas, depressão, estresse. e aqui, nem vou passar porque a Julissa passou isso de forma muito mais competente do que eu. Aqui só agradeço a Marina Cruz, que está aí também, adianta quem me passar coisa, eu divulgo, então, se for tímida. Ela está conduzindo um estudo de meditação com variabilidade de frequência cardíaca na criança. Então, o doutor Roberto é o coentador, no material dela também tem uma série de referências em relação aos benefícios da prática de meditação, mas como isso já foi falado aqui, não vou replicar. E aqui, eu acho que a grande diferença quando a gente fala da meditação no âmbito da saúde e do bem-estar e quando nós trazemos a meditação no contexto cristão. Don Morris fala da questão como que é o desenvolvimento do ser humano no processo meditativo, como que é essa viagem nos níveis do nosso ser. Então, a gente tem primeiro um momento que é o momento da mente de macacos, que você começa a meditar, daí você lembra que você tem que pagar uma conta amanhã, que você tem que fazer mil e uma coisas e sua mente vai oscilando. Depois, você tem o momento ali da distração psicológica, que é um nível um pouco mais profundo, mas ainda muitas vezes onde você toma conhecimento de coisas que talvez você ainda não tinha consciência, exige aí um processo de autoaceitação e por último, com o mantra sendo o centro aqui, nós vamos realmente para o nosso centro, que na tradição cristã é onde nós encontramos Cristo ressuscitado. Então, ele traz esse caminho. E qual que é a diferença, quando a gente fala dos benefícios da meditação e tem os frutos da meditação, que é o que São Paulo traz na carta como os frutos do espírito. E aí, é bondade, fidelidade, paciência, benevolência, compaixão, ternura e nada disso pode ser medido. A gente não consegue medir o quanto uma pessoa é boa. A gente consegue avaliar de certa forma, mas não tem como a gente trazer cientificamente tanto essa parte do que a gente chama de frutos do espírito. Algumas pessoas, elas perguntam para mim a questão de vou levar a meditação e na sala tem crianças de várias crenças, como que eu faço isso? Primeiro, a meditação é uma tradição universal. Então, ela existe dentro de todas as tradições aí. E a meditação, como o doutor Roberto trouxe, ela tem uma técnica operacional que está por trás dela e a escolha do mantra na escola é totalmente livre. nós recomendamos o mantra Maranata, que é Vem, Senhor, Vem. Mas a criança pode meditar sobre o mantra que fizer sentido para ela. Na nossa tradição, nós usamos o Maranata, primeiro porque ele está em aramaico e era a língua que Cristo falava e depois porque por não ser um mantra que a gente tem um conhecimento, ele não remete a imagens. Então, na hora que você está meditando é menos difícil falar mais fácil mas nunca é fácil a questão de a gente não se perder nos pensamentos porque Maranata a gente não tem uma imagem instituída sobre isso. E outra coisa é que a comunidade mundial de meditação tem uma postura extremamente aberta à questão do diálogo visto o próprio encontro que o Donor faz anualmente com agora acho que a cada dois anos com o Dalai Lama o caminho da paz em que meditantes budistas que estão se encontram para meditar junto então tem um espírito de abertura dentro da comunidade E como que funciona o processo de implantação? Primeiro nós temos uma reunião de apresentação para os diretores da escola para mostrar o que é o processo explicar sobre a meditação depois que os diretores eles aderirem gostei acho que vale a pena implantar aqui nós temos os workshops com os educadores esse workshop ele pode durar meio período dependendo da disponibilidade de agenda que é muito difícil juntar os educadores todos por um período integral então meio período a gente passa um pouco sobre a tradição passa sobre a meditação e aí se aplica primeiro um piloto em uma, duas salas para que a professora que se sentiu mais tocada motivada ela inicie esse projeto dentro da instituição nós acompanhamos isso visitamos para ver como que está indo evoluindo o que acontece na liga por exemplo aconteceu isso muitas vezes as crianças levam a meditação para casa elas começam a comentar com os pais ai eu meditei coisas desse tipo então algumas vezes nós realizamos o workshop com os pais também para que os pais tenham conhecimento do que é feito e possa fazer isso em conjunto daí depois a gente implementa mesmo numa proporção um pouco maior tem as reuniões de acompanhamento e aí a gente pode fazer uma pesquisa antes de iniciar o projeto e uma pesquisa no final e aqui o que eu trago é a questão da importância dos adultos nesse processo por alguns motivos por exemplo todo mundo sabe do desejo mimético da criança da questão dela aprender por imitação então quando ela vê um pai meditando em casa ou quando ela vê que o professor medita é muito mais fácil de você levar isso para ela outra coisa Jung uma vez ele fez uma atividade com crianças de um vilarejo de um local que tinha muito pouco estímulo externo não tinha televisão não tinha muitas influências e ele pediu para que as crianças desenhassem Deus e as crianças desenharam a sua grande parte ou o pai ou a mãe então ele fala que essa imagem de Deus ela é construída nesse período da infância e aí é fundamental a relação que ela tem com os adultos se é uma relação punitiva ou se é uma relação acolhedora para ela criar esse conceito de Deus então isso aqui eu vou passar para vocês um videozinho curto de sete minutos com o projeto na Liga Solidária então com as crianças meditando o depoimento delas e das educadoras que estão aí também depois vocês podem conversar com elas de sete minutos Amém. E aqui é na integral que acontece, porque tem um monte que fica inquieto. Quando eu estou na medicação, quando está todo mundo em silêncio, trabalha todo mundo para sentar em silêncio, fazendo a medicação, eu sinto muitas coisas que a gente fica mais calma, a gente não se apetece. Depois da medicação, a gente fica relaxante. Aí, eu esqueço que o outro é o nosso corpo. Aí, o outro é o meu dia. Então, eu fico na medicação, eu relaxei e tirei minha ração. Olá, o meu nome é na minha cara. Tenho sete anos. Eu gosto de meditar por causa que eu se sinto muito bem em silêncio. E aí, durante a meditação e a meditação, eu me sinto um pouco calma. Mas, depois, eu continuo a ficar um pouquinho mais agitada. Mas, depois, eu vou... Não sei se você tem um pouquinho mais detil, eu vou se sentir muito louco e não se sentir muito muito louco e eu gosto de meditar porque é a meditação, como eu acho que eu tô mais forte. Mas acho que a professora fica mais bonitinha. Eu acredito na meditação e ver a percorrência de acreditar no processo de educação da criança e do adolescente. Porque eu acho que a gente não se... E a criança está inserida em muitos, muitos índices que são importantes para o seu desenvolvimento. Mas também é importante ela aprender desde cedo, ela exercitar desde muito cedo, que é importante estar com si mesmo, estar com ela. E acho que nesse momento de aprendizagem, aqui no Programa Ideal, nós não somos uma escola formal com um bom tempo formatado, com um bom tempo à escola. Mas tudo que a escola tem como transversalidade, para a gente é tema de base, é tema estruturante das nossas ações. E eu acredito na meditação como um processo de abrir canais, de ajudar a abrir os canais para que o desenvolvimento do conhecimento transforma de uma forma mais tranquila. Quando a gente tem muito ruído, é só a linha da carroça fazia, né? Muito ruído, a gente não tem espaço para outras coisas entrarem e arredadas. E a educação, ela precisa sedimentar. E só dá para sedimentar as coisas a maneira que isso tivesse significado para a gente. Então, eu acho que a meditação ajuda a gente a encontrar sentido e significado para as coisas, que às vezes podem parecer ruins, mas no dia a dia, ela que vai estar arredando tudo o abscesso para a vida das pessoas. Meu nome é Matilde, eu sou educadora aqui da Liga Solidária, do Programa Ideal. Eu trabalho com crianças na faixa de 6 e 7 anos, né? Tenho dois períodos, da manhã e da tarde. E após, numa jornada pedagógica que nós tivemos e tivemos uma vivência de meditação, eu me encantei. Eu tive uma experiência muito tranquila, muito, assim, calma. E eu falei, nossa, isso é muito bom. E eu gostaria muito de passar para minhas crianças, né? Comecei com a minha coordenação e comecei a praticar aqui na sala. Aos pouquinhos, primeiro, comecei com eles, falei que se tratava de meditação, que uns perguntavam, pô, mas o que é meditação? Eu falei, ó, a gente vai sentar, ficar tranquilo e tentar trazer a cabecinha, né? Porque a nossa cabecinha tem bastante informações. E com a meditação, a gente vai cuidar da gente um pouquinho. Tenta relaxar. E aí no começo foi assim, fizemos a roda, aí uns ficavam lá dançando e eu não corrigia. Deixava cada um do seu jeito. Um ficava cutucando o outro, também não corrigia. E toda semana fiz um combinado com eles. Toda quarta-feira nós iremos fazer meditação. Aí eu percebi que eles ficavam, assim, preocupados com o tempo. E aí eu falei, como faz o seguinte? Quando eu tocar o sininho, que a gente vai começar, a gente começa, quando eu tocar de novo é que terminou. E é super rapidinho. Com esse toque do sininho, eles ficaram mais tranquilo. Porque eu tive um pouco preocupado com o negócio de tempo, né? E começou aí toda semana, toda quarta-feira, com a música. Aí eu falava assim, pode trazer uma pedrinha? Eu vou colocar pode. Aí daqui a pouco eu vou trazer outra pedrinha. O que é que é essa pedrinha? Ah, essa pedrinha é porque a gente vai ficar encontrado com a natureza. Então a gente vai estar tranquilo. Tá bom? A ideia das pedrinhas foram deles. Aí a gente começou a colocar a pedrinha, começou a fazer meditação. E eu comecei a perceber que de quarta-feira, quando chegar, eles já vinham perguntando. A pedrinha de meditação? A base é a pedrinha de meditação. E uma semana, que eu estava no TV, que eu não conhecia, eu não teve meditação. E eles me cobraram. Pronto, a pedrinha de meditação hoje, eu esqueci, o que não ia ter, que na próxima semana ia ter. Eles já vêm preparados. E aí, eu percebi também que eles estão levados para casa, começando com os casos que estão na humanidade. a gente vai começar com esse negócio de meditação que eu acho que ele aprende mais pergunta aí para nós sobre as crianças que vão levando tem muitas crianças muitas, muitas crianças que eu percebi que estão mais tranquilos após a meditação mais calma mais segura com muita meditação de saúde aí depois na próxima semana e assim a gente vai trabalhando até o final do ano a gente vai trabalhar com a meditação e o próximo ano a criança que vier a gente vai se atorna a sala eu vou ter a meditação e eu queria que a gente tenha mais mais uma olhada no assunto o nosso artista ministrando, eu acho que é um momento quando se fossem desigual a dormir mas eu sou um momento de respeito a todos os céus a gente nessa experiência que a gente sentiu aqui é não 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 A gente tem reunião com os outros, e a gente tem reunião com todos. Então, essa seria de gente, essa questão, eu acho que é muito desesperosa, né? Porque eu tenho estudado, eu tenho vivido, porque eu tenho vivido, daí é comumente, contando a mim, as pessoas com que elas têm e com que elas são. Sobretudo com que elas são, né? Porque a experiência das individualidades, a gente já falou, eu acho que foi muito, mas é muito legal, eu acho que não há também esse momento. A individualidade não sou só comércio, possui um número de outros, então acho que a minha situação precisa ter essa sentida, então temos que reivindicar o corpo espiritual, seja bem para a minha pessoa, a gente quiser. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.